Fala galera do YouTube, galerinha do canal A Força do Interior Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui hoje no canal Estamos aqui em nossa plantação, hoje é um dia de muita alegria O vídeo anterior que eu postei aí foi falando de irrigação Devido a secura que está aqui na região Mas ó, temos sempre que acreditar naquele lá Aquele é o pai de todos os pais, o Deus de todos os deuses Ele fez a diferença, como sempre vem fazendo e sempre vai fazer Caiu foi água, água com força mesmo aqui na nossa região Choveu a tarde inteirinha ontem, a noite quase toda E hoje eu estou aqui fazendo aquele talento que é adubando meu açaí Exatamente agora no mês de novembro é o mês de adubação Eu já estava com o adubo comprado Só estava esperando a hora que desse um sereno para mim jogar Mas Deus é tão bom que não foi um sereno não, foi uma chuva Foi uma chuva maravilhosa, graças a Deus Olha aí para vocês verem como é que está As paia seca chega a riaram de tanta água que foi E olha como está ficando bonito galera Olha que coisa linda Que coisa linda está ficando esse plantio aqui E o mais gratificante é a gente adubar Sabendo que agora é a hora do pipô Olha como é que está ficando aí o negócio É cacho em cima de cacho agora Vem aqui camarame Só para eu mostrar para a galera aqui A pegada do sistema como é que está Olha para isso como é que está Agora o negócio está assim galera É cacho pocando em cima de cacho Olha aqui camarame Mostra para a galera aqui Olha como é que está das abeias Olha Agora o negócio é desse jeito É cacho em cima de cacho Praticamente quase todos os pés agora estão cacheados Agora vamos falar desse cara aqui Desse cara aqui É o cara Vem por aqui camarame Vou dar uma focada bem aqui para a galera ver Esse aqui galera É o adubo de varredura O adubo que ninguém dá valor E que eu estou aqui fazendo melhor na condição que eu tenho Enquanto eu não tenho condição de melhorar ainda De melhorar mais ainda O adubo de varredura ele vem com esses carocinhos assim Você pega aqui galera Tem uns que é molezinho Já desmancha logo Tem outros que é mais duro Eu deixo bem uma marretinha ali do lado Bato em cima Rebento tudo Não deixo dessa forma aqui Mandar para o corpo de jeito nenhum Quebro ele Falera Olha a qualidade desse adubo Bem sequinho Com a terra úmida dessa aqui Eu tenho certeza Que em três dias já sumiu na terra Que o intuito é esse Por isso que eu estou pegado agora é cedo Agora são seis horas da manhã E a gente está pegado para adubar esse assaí todinho hoje Foram comprar dez sacas de assaí do adubo de varredura Lá na Agronorte de Castanhal Friso de novo Quem não acredita em adubo de varredura Eu respeito Mas aquele que não tem condição de comprar um NPK químico É de qualidade Compre esse aqui que nem eu estou comprando Que o resultado está vindo O assaí inteirou três anos agora no mês de outubro E vocês estão vendo aí o resultado É muito pé que está começando a encaixar Os pé mais velhos Quase todos estão botando cacho Né? E essas culhazinhas aqui Agora eu estou botando meio quilo Olha como é o sistema aqui É meio quilo por pé agora No futuro Daqui um Eu acho que não na próxima adubação Mas lá para o mês de julho Quando eu for adubar Na segunda adubação do ano que vem Que é em fevereiro E julho Eu quero adubar já aqui no meio Porque o assaí já fechou, né? Eu quero adubar no meio Então veja aí, ó Essa adubação aqui, galera É a adubação do estourar cacho É de colocar a cacho nesse assaí Com força agora mesmo Vai já começar a ver a cor E é muito rápido É muito rápido Você pegar um cara que tem As canelas lisas Ele vai se embora Olha aqui, ó Olha a pegada aqui Olha como é que é Pegada adubação Essa aqui, ó Epa, eu estou Pensa no cara que está feliz, viu? Uma chuva dessa que deu essa noite Ontem à tarde todinha Está marcando chuva hoje de novo Vou ser de uma adubação dessa Na época certa Que é os três meses certinho Rapaz Vai ser um estouro Corre pra cá Vai ser um estouro, galera Dá uma focada na corredorzão Bonitinho, gente, ó Que coisa linda O corredorzão desse aqui E eu vinha Eu vinha acreditando, né? Terminei de roçar Ontem de manhã Por incrível que pareça Esses matos que vocês estão vendo Por aqui Foi cortado ontem de manhã Finalizei a roçagem Do açaí inteiro E aí eu disse assim Pensando comigo delicado Eu disse assim Pronto, agora Espera a hora de Deus Na hora que Deus botar O adubo já estava aí Que eu sou um cara bem organizado E programado Na hora que bateu a chuva Começou a dar aquele sereno De tarde Eu digo Acho que esse sereno aí Já dá pra adubar E aí, minha amiga Arrochou e arrochou E arrochou E entrou pela noite E arrochou E arrochou E eu fui dormir E a água caindo E graças a Deus Eu estou muito contente Muito feliz Porque o resultado é esse aí Que nem vocês estão vendo É muito bom você adubar Da maneira certa Assim quando a terra Está bem molhada Que é pro adubo Desolver o mais rápido possível Porque se porventura Pegar o sol de novo Ele já dissolveu E com a irrigação E agora você consegue controlar Entendeu? Mas pense no cara Que está feliz é eu Porque Essa adubação, galera É uma adubação muito importante É o que eu estou fazendo agora É a adubação De estourar a caixa mesmo Não é o adubo de carrego Que eu deveria estar usando Aqui no momento Mas não dá pra me comprar ainda Devido ao preço que está Né? Mas essa adubação Só de você olhar Pros pés dessa aí E você Já vê aqui É a adubação Do estouro, né? É a adubação Da primeira carga Que ele vai dar Né? E graças a Deus Vai dar tudo certo Vem dando e vai dar A gente vem na luta aí Acreditando que vai dar certo Mas É muito bom É muito bom Chegar nesse padrão Que agora Vou passar agora uns Uns dois meses Sem mexer Na plantação Só Combatendo a formigazinha mesmo Né? Que é pra esse mato crescer Com força também Que é pra quando for daqui A dois meses ou três meses Que eu for adubar de novo Que eu der aquela roçagem Ter muito mato Pra fazer cama Né? Pra virar adubo orgânico E o pau ir quebrando É assim que funciona aqui E vem dando certo Vem dando certo Obrigado aí A todos vocês aí Que estão inscritos No meu canal Peço a vocês aí Que deixe seu like aí Pela Não deixe pela minha beleza não Deixe pela beleza Que está essa aqui A beleza que está Dê um focarinho Pra baixo No corredorzão aí É Pela beleza Que está a plantação Peço a você Que dê o seu like Compartilhe Indique pra um amigo seu aí Que mexe com roça Que tem um sítio Pra Se ligar no nosso canal aí Se inscrever Porque às vezes Tem a novidade A gente vai fazer uma coisa Põe Uma coisa deu errado A gente mostra Outra coisa deu certo A gente mostra E assim a gente vai Aumentando os inscritos Do canal A força do interior Aumentando a audiência E devagarzinho A gente vem aí Fazendo um bom trabalho Galera Obrigado de coração Né? Obrigado de coração mesmo E eu tenho fé em Deus Que daqui pra meio dia Eu acabo tudo isso aqui Rapidinho Com duas culhas Dessa aqui É só jogando E eu acabo Tá bom? Obrigado aí A todos vocês aí E um grande abraço aí Do canal A força do interior Valeu galera!